Eu trago uma outra coisa, quando faz comparação com o Neymar, perguntaram no PodPá, no outro podcast, pro Ronaldo, você lembra disso? Por que que o... qual a diferença do Neymar pro Messi? Por que que o Neymar com a bola apanha tanto e por que que o Messi com a bola não apanha tanto, né? Você viu a resposta do Ronaldo? Ele falou o seguinte, ó, e ele dá essas dicas pro Neymar. Neymar, é o seguinte, no meio de campo, pegou a bola, toca. Aonde você carrega a bola? Perto da área, porque a área protege o atacante. O Messi faz isso, na área ele leva a bola, nenhum quer bater nele, porque sabe que se bater vai cair ali, é pênalti. E no meu ponto de vista, é um pouco diferente o estilo de jogo dos dois, mas que nem o Neymar, ele gosta muito de chamar contato, sabe? Coisa desnecessária demais, gosta de segurar, de firular. Pra nós, somos brasileiros, tá assistindo, é maravilhoso, você vê o cara aquele da caneta, da chapéu, é gostoso você ver o Neymar jogar, é prazeroso você assistir o Neymar, muito mais que o Messi até. Você pega os lances, põe naqueles highlights lá do Neymar, você fala, meu Deus, é maravilhoso ver o cara. Só que em compensação, toma porrada toda hora, porque fica firulando. O Messi não, mano, é objetivo, você não vê, ele dá caneta, ele dá. Que nem o Mbappé deu uma lá também, os caras não são de ficar firulando, mas quando dá a oportunidade, dá. Mas os caras é muito objetivo, domina, roda, pum, rapidão, vamos pro gol, vamos pro gol. Corte seco e bate. Exato, o Neymar não pega, driblezinho, penteia a bola, corta pra trás aí, mano. O cara que tá marcando vai ficar vendo isso aí, vai chegar o aço, não sei mesmo, não tem conversa. Eu tenho pra mim essa questão um pouco, é questão muito da criação também. Porque assim, ó, eu lembro do Messi, do Neymar, quando ele se queimou com o Dorival Junior lá no Santos, lembra? Ele saiu xingando e tal, porque era o estrela do time e, bom, o Jean, mas que é isso, Santista, lembra bem disso. Cara, não se faz isso, então, por exemplo, muitos treinadores, não vou dizer que é o caso do Tite, mas muitos treinadores preferem não encher muito o saco, cobrar muito, porque sabem que o cara pode dar trabalho e tal. Ficar refém de jogador é muito complicado isso, né, cara? E agora, uma outra coisa que eu observo, e aí eu queria o comentário de vocês três, é o seguinte. Se vocês pegarem a seleção da Argentina, vocês sintam o Tagliafico, mas tem também o Macaster, tem o Depol, tem o Acunha, o Tamendi. O Enzo fez uma Copa. Não, não, eu tô falando dos caras que já estão com a seleção há algum tempo. Boa parte da seleção da Argentina é uma seleção que já disputou Copa, né? Boa parte, me corrija se eu estiver errado. É isso, tipo, ela veio e aí o Enzo, o Enzo, o Enzo foi sondado pelo Cresco pra vir pro São Paulo, mas aí não conseguiram contratar, pô, não vou ter trazido pro meu tricolor. Aí entraram, trouxeram um tal de Willian lá, um, nossa senhora. Faz a lista, Enzo, Hendrick, vai fazendo. Ficou só no Departamento Médico. Aí o que que acontece? É, o que que eu vejo, cara, e aí dá uma esperança pra seleção. Eu vejo que é uma seleção que ela já estava pronta pra jogar Copa do Mundo, porque é diferente jogar uma Copa América, jogar um amistoso, jogar um... Copa é diferente, cara. Então esses caras já estavam cascudos. Tanto é que a gente fica falando, como eu falei, falei do Messi, falou do Di Maria, mas quando a gente olha, o time inteiro jogou muita bola. O que o Depou jogou ontem ali, pelo amor de Deus. Pra mim, jogador da partida. Carregou o piano demais, velho. Relava no cara, catimbeiro, coisa que faltou demais no Brasil. E o líder de desarme da Copa. Otamendi mordendo. Mano, o Depou, que ele estava em todos os lugares do campo, o nego batia, encostava nele, ele ficava duas horas parado na chão. O Pagliafico, que o Lucão citou, jogou muita bola na lateral. Então, tipo assim, aí, o que que acontece? Chega numa Copa dessa, eles chegam preparados já. Tipo, não vai tentar jogar uma Copa. Não, vai jogar uma Copa novamente. E isso, acho que ajudou muito a Argentina. Vocês concordam comigo? Qual a opinião nesse sentido? De ter esse time, essa seleção já com vários jogadores, a maior parte deles, inclusive no banco, que era o caso do Di Maria, o Tagliafico estava no banco e tal, entre outros. No banco, uma equipe que já jogou Copa. Isso não faz diferença? Essa faz diferença da Argentina pra França, pra mim, na final. Você pode olhar o 11 da França. Você conta nos dedos quem já disputou uma Copa do Mundo. Jogou o Giroud, jogou o Griezmann, o Mbappé já jogou, o Llori já jogou. Não lembro se o Varane, né, na defesa, mas acho que só o Varane também. O resto é só o pessoal estreante na Copa do Mundo. Então, acho que ter essa casca já, de ter disputado um torneio dessa magnitude, ajuda bastante. E talvez, acho que pra esse jogo em si, eu não sei como é a questão de liderança do Mbappé, no caso. Porque ele é muito bom, tecnicamente faz tudo, mas eu não sei como ele é de grupo, né? Mas que nem o Messi fazia muita diferença. Então, pô, o pau tá quebrando lá, olha pro Messi, o Messi vai falar, rapaziada, calma que vai acontecer. Agora o Mbappé, eu não sei. E na França não tinha ninguém ali pra chamar essa resposta, falar, ó, vamos, vamos que vai dar, sabe? Então, tipo, você via nítido o desespero. Aconteceu? Aconteceu. Mas nítido na cara dos caras que, tipo, tava bem preocupado enquanto tava tomando 2x0, no caso, né? Que era pra só Benzema fazer isso. Exato. E a gente tem também, né, essa ideia, já esse senso comum de como o Mbappé é em grupo lá no PSG. A gente vê as notícias que saem, a gente vê comportamentos dele sendo vazados, assim, pra imprensa. Então a gente já sabe que o Mbappé não é um cara muito de grupo. Ele é um cara muito mais individualista do que um cara de grupo em si. E esse é um negócio que eu até posso falar mais um pouquinho do Neymar, até pra elogiar ele, que eu achei que o Neymar mudou um pouquinho isso daí. Sim. Achei que nessa cópia ele se tornou um jogador mais de grupo. É, mais maduro, né? É 30 anos, né, velho? Você vai deixando, acho que todo mundo vai acontecendo isso na vida. Mas é nisso que eu toco, tipo assim... Talvez na próxima Copa do Brasil, que nem os caras que estão com 22, os caras que estão com 22 vai estar com 26, os caras com 24, 28. Então, que nem, por exemplo, Rodrigo. O cara é menino ainda, mano. Não tem como a gente cobrar o cara com 21 anos, bater um pênalti lá e errar, e os caras, ai, Rodrigo... Irmão, o cara tem 21 anos. E ele bate no real. O que que nós fazíamos com 21 anos? Eu vou pegar um gancho, né? Olha nós falar do Brasil, nós vamos pegar um gancho disso. Sim. Jean, nós tivemos três jogadores, eu acho que foram três, eu teve mais, que foram cortados, que são fundamentais, seriam titulares, né? Benzema, Kanté e Pogba. E Pogba. Sem falar que tinha um Cucu que também entra ali. Verdade. Sempre. Com certeza entraria em vez do Marcos Thurman, que foi o reserva imediata do Giroud. Bom, hein? Décimo segundo jogador era o Thurman. Décimo segundo jogador era o Thurman, eu acho que seria um Cucu. Lucas Hernandes. Jogar muita bola. Foi seis ou sete, né? Lucas Hernandes. Lucas Hernandes jogou no lugar dele, que é o próprio irmão. Que eu prefiro. É, joga mais. Muito mais, muito mais ofensivo, muito mais craque de bola. O Lucas joga mais na zaga, no Bayern de Munique. Então, acho que nessa a França não perdeu tanto. Tanto que o Théo fez uma Copa espetacular também. É. E isso que você falou da espinha, vamos falar um pouco de espinha dorsal da Argentina, né? Você vai pegando assim, o Otamendi jogou uma Copa, né? Aí você vai pro Depô, você vai pro Messi, você vai puxando ali, então ele foi uma... De Maria. De Maria. Então, esse cara não conseguiu intercalar uma galera que já tem ali uma casca, né? Que sabe jogar uma Copa, sabe jogar grandes torneios ali, mesclando com a galera nova. Por exemplo, o Julian Alvarez. Pra mim... O Alvarez. Pra mim é uma das melhores revelações do futebol. Jogou muita bola. Jogou muita bola. Eu não achei muito futebol dele na partida de ontem, mas na Copa ele mostrou muito. Ele apresentou o que ele fez no campeonato todo. Bancou o Lautaro. Lautaro era titular absoluto. Nossa, Lautaro inimigo do gol. E foi horrível na Copa. Meu Deus do céu. Foi deliporoso. Mas não cumpre porque o lance que originou no gol do Messi dele. Lautaro chuta fofo. Lautaro chuta fofo. Pede pantufa, não tem jeito. Mas o Enzo foi a revelação da Copa. Foi o jogador da revelação da Copa. Acho que ele e o Bellingham, né? É, os dois. Saca. Alguém tira ele do Benfica fácil, mano. Fácil. É, né? E o que eu acho legal do Scaloni, porque assim, ninguém coloca o Scaloni no pedestal. É um cara que nunca ganhou um título tirando a Copa. Nunca treinou ninguém. Nunca treinou ninguém. O primeiro clube dele, no caso da seleção, coisa que fizeram com o Dung, lá não deu certo. Lá atrás com a seleção. E fizeram com o Scaloni. E uma coisa que eu tava vendo bastante dele, é que ele não é um técnico que ele vai com uma cabeça formada, pronto, acabou e dane-se o resto. Não. Ele se adapta também aos outros jogos. Então, por exemplo, pegando um gancho da Arábia Saudita. Pô, perderam. O que foi a mídia toda? Já desceram a lenha e falaram assim, ó, tá de salto alto. O que os caras fizeram? Tiraram o salto, né? Vamos se adaptar. Próximo jogo, ele mudou 5, 6 peças. E conforme os jogos ali, ele foi alternando. Mudou esquema. Mudou esquema. Não, foi se adaptando conforme os outros times também.